Poema feito numa ria galega Levou-se à alva, levitou antiga, Ara-te e só vento sobre a ria, Ai, isso me leva! Levou-se à alva, espraiou-se fina, Reverdexe fulva a vaga fria, Ai, isso me leva! Levou-se à alva, altiou-se, Esguia, luz, ocrar o rosto, E escura o dia, ai, isso me leva! Levou-se à alva, ai, isso me leva! Afastou-se à altiva, Amai na custo, o mar nesta cantiga!